Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou testando para você como instalar o plugin do Smush, o plugin para otimizar imagens no seu WordPress, na hospedagem da LocaWeb. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para instalar o plugin do Smush é realmente bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando o painel do nosso WordPress. Então, já estou logado aqui no meu painel do WordPress. Então, o que nós vamos fazer é simplesmente vir no lado esquerdo, no menu lateral, vir na opção de plugins e na página de plugins, agora nós vamos novamente em cima na opção de plugins e clicar no botão adicionar novo. Já na página de plugins, agora nós vamos no lado direito, na opção pesquisar plugins e vamos digitar a palavra Smush. Smush S-M-U-S-H Smush Então, nós vamos pesquisar por esse plugin e o primeiro plugin que vai aparecer é o Smush Lade Load Imagens, Optimize e Compress Imagens. Então, é esse plugin que nós vamos utilizar. Nós vamos clicar no botão Instalar agora. Após instalado, agora podemos clicar no botão para ativar e pronto, agora o nosso plugin do Smush já foi instalado. E se nós formos no menu lateral da esquerda para baixo, agora ele tem a opção do Smush, onde nós podemos estar clicando em cima dela. E aqui ele vai falar um pouco sobre o começo da configuração. Podemos clicar no botão Pular, irei configurar depois. Ele vai verificar todas as imagens que nós temos em nosso site. E aqui ele vai falar o quanto de imagem nós temos. Então, aqui mostra que nós temos 65 imagens no meu site. No seu site pode ter muito mais imagens. Em cima ele fala o total economizado e imagens compactadas. No caso, ainda está em zero. E o que a gente vai fazer é simplesmente vir aqui no lado, no botão da direita, e clicar em Compactar em Massa agora. Antes de fazer isso, ele fala que os usuários gratuitos podem compactar 50 imagens por lote. Então, aqui eu tenho 65 imagens e ele, ao clicar nesse botão Compactar, ele vai compactar 50. Em seguida vai aparecer o botão de Continuar, aí eu clico novamente para ultimizar mais 50. Então, caso você tenha várias imagens, você vai ter que clicar nesse botão diversas vezes. Porém, é bem simples e é rapidinho também, dependendo da quantidade de imagens. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu vou clicar em Compactar em Massa agora e vou aguardar enquanto ele vai compactar as 50 primeiras imagens. Então, após você aguardar ele fazer o processo da otimização das 50 imagens, ele informa, então, que a versão gratuita do Smudge permite comprimir apenas 50 imagens por cada vez. Então, você pode ver aqui que ele comprimiu 50 de 65. Em seguida, basta clicar em Continuar. Caso você tenha mais imagens, 100, 200, 300, ele vai comprimir 50 por vez e basta você ficar clicando em Continuar quando ele terminar o processo de 50 por vez. Então, eu vou clicar em Continuar para ele finalizar as últimas 15 imagens que faltam para otimizar. Então, prontinho. Após você aguardar ele finalizou a criação das imagens otimizadas, então, ele já otimizou todas as suas imagens. Ele falou o tanto que foi economizado e também as imagens compactadas. Então, agora ele criou versões da sua imagem para que cada vez que alguém for carregar a página, ele mostre o tamanho exato da imagem para não carregar muito pesada e carregar o tamanho que fique uma qualidade boa. Agora, toda vez que você subir uma nova imagem para o seu site, ela já vai ser otimizada automaticamente pelo Smudge para deixar o seu site carregando cada vez mais rápido. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Espero que você tenha conseguido fazer a configuração corretamente no seu WordPress. Então, novamente, peço, se você gostou, já deixe seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal para estar apoiando os nossos tutoriais aqui do Host2Be. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!